Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Gorgonoide, agora são 4h44 da manhã Tem gente dormindo aqui perto de mim, então não posso falar alto, mas pra finalizar a nossa madrugada juntos aí, a nossa balada Não posso mostrar as cenas do Pay Per View, mas eu assisti aqui já Tenho boas notícias cara, o Brandão foi chamado no segundo call out O Vitor Boff ficou no último, mas o Brandão foi chamado no segundo call out Ele deixou campeão aí do New York Pro pra trás, deixou um monte de cara picossauro pra trás, tá ligado? Aquele cara gigantão lá que veio da outra federação, que eu esqueci o nome dele agora também, Criso Se eu não me engano, esse aqui, não posso mostrar não, desculpa Mas enfim, ah ele aqui, eu posso mostrar assim, esse aqui, famosão Aqui ó Tá vendo? Deixou esse cara pra trás Vou explicar pra vocês por que Então vamos lá Primeiro vou dar meu parecer aqui, né Brandão Pessoal, quem tá no meu Telegram lá, ó Tá cheio de imagens, tá? E vídeos lá Tá bom? Só pra vocês saberem Vários vídeos de confronto e tal Então se você não tá no meu Telegram, você tá perdendo T.me barra gorgonoide, primeiro comentário fixado aqui Ou então no chat aqui, tá? Big Remy, mano, impressionou, tá? O condicionamento dele, tava incrível Tipo assim, eu particularmente nunca vi o Big Remy tão seco É claro que tem atletas mais secos, né? Mas pro nível do Big Remy tá muito acima dele O cara é imenso, né? Tivemos algumas surpresas com esse cara que também é famosão, né? Esse cara faz um monte de meme O pessoal conhece ele aí É muito engraçado os vídeos que ele faz Nick Walker tava impressionante também, mano O condicionamento absurdo Deu uma controlada boa na cintura Ele é um famoso Mass Monster, né? É, está no primeiro callout Vou mostrar pra vocês aqui o primeiro callout, tá? E... Então já adiantando pra vocês Que quer um resumo do resumo Brandão Ficou, na minha opinião Porque é o seguinte, pessoal Chamou 6 primeiro Depois chamou mais 6 Então se o Brandão tiver ficado no último Desses 6 Ele ficou em décimo segundo Só que o Brandão foi Ele me trocou de posição duas vezes E acabou meio que mais pro centro Então pode ser sim que o Brandão esteja no top 10 E foi o que eu falei que ele estaria Quando eu falei Ah, muito confiante top 6 Mas, mano Eu tava sendo extremamente torcedor Deixei isso bem claro Mas eu falei que acreditava sim Que ele estaria no top 10 Então pode ser que eu tenha acertado de novo Tá? Então É... Destaques da noite aí também O Derek Vou mostrar pra vocês Mano Essa foto aqui vai ajudar bastante Vocês a terem noção Foi assim que começou Por ordem de sorteio Digamos assim, né? O primeiro callout Então aqui não tem mudança nenhuma O pessoal só chamou lá e pronto Derek, mano Derek, né? Mano A cintura dele é muito fina É um negócio que Não dá pra entender, cara Como que essa cintura dele consegue ser tão fina? Tá? Rádio Chopin cresce muito Nas poses, né? E tal Quando coloca do lado O pessoal lá no meu Telegram Fica Não, que não sei o que Que Brandão Não sei quem Mano Eu falei Calma, gente Vocês tem que vir um do lado do outro Pra ter noção Mas vamos lá É... Aí, mano Rapidamente Olha que da hora Mano Eu quero que chegue aqui na parte Tá todo mundo aqui fazendo Algumas poses compulsórias Não mexeu ainda Aí, mano Olha o que que fizeram Jogaram o Derek Pro meio Pra quem não sabe O Derek foi campeão Ano passado Da 212 E migrou pra Open Mano Olha essa cintura Mano Ele tem cintura Sério mesmo De Classic Physique, cara Ninguém tem essa cintura Olha aqui, ó Como é que é retão Aqui, ó Olha o dele Como é que faz um X, mano Mano Outro que faz um X também É impressionante É o Big Remi, né Mas Essa cinturinha de Men's Physique aqui Mano Ninguém tem, não Né Mas Eu acho que Colocar ele no meio Pra ter uma noção É... O Big Remi Tá impressionante Então Esse line-up aqui Do jeito que tá aqui Organizado Não quer dizer muita coisa Mas Se os caras Começar Colocar a linha De novo Como prioridade Como tem sido Uma tendência Que o pessoal Tá apontando Mano Pode ser que o O Derek Ganhe essa merda, hein Mas vamos ver aí Né O que vai acontecer Tô ansioso É... Eu acredito que O resultado Da Open Vai ser decidido Mesmo nas finais Pra você que tá perguntando Também, mano Amanhã Que tem as prévias e finais De Mendes Fizik Que tem o Kaique O Diogo e tal E o Mateus Se eu não me engano E o Classic Fizik, né Que tem o Ramon O Zancanelli E o Zaworski Então é amanhã Tá? Prévias e finais Beleza? E aqui, ó Aí, ó Mano Nessa pose Que ninguém ganha Do Big Remi Nick Walker Tá bem Mas Tem como ganhar Do Big Remi Nessa pose não, mano Até corte na perna Tudo mais O Derek tá bem Mas como vocês podem ver, né Mano Ele é baixinho Igual o Rádio Chopin Também que migrou Da 212 Então Fica meio pequeno Pés dos caras, né Mas igual, por exemplo O Sean Clarida já ganhou A 212 Sendo menor que todos Então se os caras For pensar na linha, mano Eu acho difícil Alguém ter uma linha melhor Que o Derek, tá Olha aqui, mano É de novo, mano Eu vou ficar falando Isso aqui até chato Mas olha a cintura Desse cara, velho Tem muito músculo Big Remi Tem muito músculo também Mas aqui A lombar dele é lisa Tá vendo Mas isso eu acredito Que é genético mesmo Nunca vai nascer músculo aqui Porque não tem inserção Nenhuma aqui Não tem o zero O nada não pode vir a ser E nem o ser pode vir a não ser Né, mano Não pode virar nada Então Aqui não tem inserção muscular Então não tem como Crescer músculo aqui Então vai ser assim pra sempre Ele vai crescer sempre aqui E isso é um ponto fraco Comparado com os outros Que consegue descer mais, né E mais uma vez Você vai analisar proporções, mano Acredito que ninguém aqui Tem proporções melhores Que o Derek E esse cara aqui, mano Mandou bem pra caramba O cara é muito grande Não ficou pequeno Do lado do Big Rem Beleza Então esse é um resumo Aí das prévias Esse line-up Tá bonito, tá gente Fazia tempo Que o Mr. Olympia Não ficava tão bonito Assim O primeiro call-out Mas Nem se compara Alguns outros aí Mais antigos, né Mas tá melhorando Então esse é um bom sinal Não acredito que De um ano pro outro Ia virar uma transformação Absurda Vou atualizar a página aqui Pra ver se Eles colocaram mais fotos Espero que tenham colocado Aí, colocou, cara Então aqui tem o line-up Do Brandão Eu sou tão confiante Que ia ter Outras fotos Que eu falei assim Eu vou começar esse vídeo Eu acho que eles vão postar E foi dito e feito, ó Tá até minha previsão De que eles vão postar mais fotos Eu acertei Mas enfim Aqui tem o O Criso, né Que eu falei Aqui já tinha mudado Algumas posições O Brandão primeiro Veio pra cá Depois trocou pra cá Depois ele volta mais Pro centro de novo Vamos ver se vai mostrar Aqui, olha só O Brandão, mano Não Eu tava querendo ver, né Não ficou pequeno Perto dos caras Esse aqui é o William Bonnock Então O Bonnock Que já foi campeão Do Mr. Olympia É isso mesmo Eu tô falando bosta aqui É Esse aqui é o O Brandon Curry Então é o Bonnock Que tá ali mesmo As vezes Esses negão Tudo parecem com o outro, mano Então Peraí O que eu tava falando O Brandon Curry É isso mesmo Tô falando merda não Bom que vocês não precisam Me corrigir aí Aqui tem o Ian Valer Se eu não me engano Aqui é o Hunter Labrada Também se eu não me engano Pessoal Se eu tiver errando Que vocês podem me falar, tá Então o Brandão Tá aqui E esse cara aqui, mano Eu não sei o nome dele Mas o cara é imenso, mano E olha o CV, mano A qualidade do meu áudio aqui Tá melhor que a qualidade Do áudio dos caras Lá no Mr. Olympia Lá com Cobrando 200 reais Pra fazer live, mano Mano, eu acho o shape Desse cara muito foda Se ele ficasse mais seco Ele ficaria pro primeiro Callout fácil Mas enfim Vamos ver se vai ter Mais fotos aqui Ah tá E depois jogou o Brandão Pra cá de novo Por isso que eu falei Tá vendo Tem 6 no primeiro Callout E 6 no segundo Então, ó Se tem 6 E aqui estão Se tiver os 3 melhores Do Segundo confronto Então o Brandão Pode ser o nono Cara Estrear no Olympia Na Open Em nono É um grande feito Igual, por exemplo No caso O Felipe Moraes também Na 212 já chegou No segundo Callout também Tá em 6º ou 7º Até 8º Mas eu acredito Que esteja 6º ou 7º E o Brandão Tá aqui, mano Então Ele pode ser Que seja 9º Né Ou então Até 8º Mas aí eu não sei Entendeu Não tem como saber Aqui Vai depender muito Dos critérios Dos árbitros Esse cara é imenso Ninguém é maior Que esse cara Esse cara Tá no tamanho Do Big Ram Pra vocês terem noção Mas Faltou mesmo Mais acondicionamento Mas eu achei A linha desse cara Absurda Então basicamente É isso, mano Essa foi a estreia Do Brandão Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Eu fiquei muito feliz Com o shape Do Brandão Ele ficou Num tamanho Bom Comparado Com os outros caras É claro Que tem caras Maiores que ele Mas igual Vocês viram O Derek É muito menor Vamos supor O Brandão Deve estar com 118 117 quilos Talvez no palco O Derek Tá com 100 quilos 102 Então Tamanho Não é tudo No sentido de peso Entendeu Você tem que avaliar As proporções Bodybuilding É proporção Entendeu Então é isso Mano É nós Tamo junto Deixa aqui seu comentário Fala aí se vocês Estão gostando Dessa cobertura Aí criei uma playlist Que tá aparecendo aqui No final também Com tudo que eu já fiz Do Mr. Olympia Esse deve ser O sexto ou sétimo vídeo Falei de praticamente Todas as categorias E Mano Já tivemos conquistas Aí né Hoje Que foi a A Franciele Matos A Natália Coelho Duas brasileiras aí Ou seja Dois top 1 Porra E agora Na 212 Teve Felipe Moraes Também Estreando bem Lá igual falei Em sexto ou sétimo Brandão Agora também Estreando bem E Teve Alcione Também né Na Na Figury Se eu não me engano E é isso É nós Ah não Alcione Foi na Bodybuilding Agora eu tenho que lembrar Aqui mano Deixa eu ver Tem isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Então galera É nós Tamo junto E Até o próximo vídeo Mano Eu tô aqui Até agora E o Lelis Vai competir Hoje Eu tenho que dar Assistência total Pra ele Né Porque eu sou Preparador dele Mas eu tô aqui Produzindo conteúdo Pra vocês Valorizem Tamo junto Não vou poder dormir Até meio dia Como eu gostaria Mas é nós